Jornal Cidade está de volta e a gente segue com informações de utilidade pública. Amanhã, das 8h30 da manhã ao meio-dia, haverá corte programado de energia elétrica nos bairros Imperial e Imperador. Confira os endereços. Nesta quarta-feira, haverá corte programado de energia elétrica das 8h30 da manhã ao meio-dia, no bairro Imperial, nas avenidas Araripe Pieve, João Miranda e na avenida Marlene Pieve Miranda. E nas ruas, nove, Pastor Erci, Vitor de Souza, Djalma Barbosa, Iraí Bueno Sarto, Janaína Ferreira Santos, Jandir Ferreira Filho, professora Sara de Abreu Bueno, Francisco Santos Silva, professora Selma Gimenez Conde, Orlando Junqueira Neto, Neuza Mambelli Dominguito, Gustavo de Souza Geraldi, Marcos Vinícius Bandone, professora Esther Paiva e na rua, professora Leny Marlene Salles. E no bairro Parque Imperador, na rua, Rosângela Santos, Esteca. Como o fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto, a rede deve ser considerada energizada.